O Senado da União da Saúde tem empréstimo nesta quarta-feira, em votação ou nesta terça-feira? Nesta terça-feira vamos votar o empréstimo para o turismo do Estado do Ceará. O secretário de Turismo, o nosso secretário, Luiz Marcos Maia, já se deslocou para Brasília para que a gente possa garantir que ele tenha votado na Comissão de Assuntos Econômicos e imediatamente no plenário para ajudar a desenvolver o turismo do Estado do Ceará e, evidentemente, fazer o Estado crescer. Quanto é? Esse valor nós estamos examinando lá na Comissão de Assuntos Econômicos. Mas é empréstimo externo, é Banco Mundial ou quem? É empréstimo externo. E o setor, como é que está a questão da Semana da Política em Brasília com esse negócio da Dima caindo na popularidade? Bem, acho que isso é exasional. Isso cai um pouquinho, daqui a pouco ela se recupera novamente, desde o problema da inflação, desde o problema da questão dos juros. Tudo isso mexe com a economia, mexe com o cidadão e, por isso, talvez essa queda, com certeza, é exasional e, quando chegar no final do ano, ela já recuperou.